A mensagem do Senhor Cristo salva o pecador, aleluia Ele é nosso grande Redentor Olha, então vivem Confiai só em Jesus Ele salva o pecador, aleluia Sim, por nós a vida deu na cruz Nossa culpa já levou, aleluia Sim, Cristo a carregou na cruz Sua vida Ele entregou, aleluia Para nos levar ao lar de luz Olha, então vivem Confiai só em Jesus Ele salva o pecador, aleluia Sim, por nós a vida deu na cruz Sua graça nos levou, aleluia Ele salva o pecador, aleluia Sim, por nós a vida deu na cruz Aceitai a salva o pecador, aleluia Ele salva o pecador, aleluia Sim, por nós a vida deu na cruz Ele salva o pecador, aleluia Ele salva o pecador, aleluia Sim, por nós a vida deu na cruz